Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo novamente com o Set Bonnie com uma Long Sword. Eu tô aqui com a Demolition Katana, com 594 de ataque, 240 de status blast e uma fiaçãozinha azul ali bem bacana. Eu tô com o Set Bonnie com o Defense Up, Knockout King, eu tenho aqui também o Capture Guru e o Horn Maestro, né galera? Só que dessas skills eu vou estar utilizando ali mais a Capture Guru, né, que eu vou tentar capturar o monstro, e a Defense Up, né? O KO e o Horn Maestro eu não vou estar utilizando porque eu não tô com arma de KO e nem com Hunting Horn, né? Então vamos lá. Beleza, o Mestre da Defesa está a seu caminho. Ah, tá. Ele era o Mestre do Ace Commander, né? Todo mundo aqui, na verdade, chama ele de Mestre, né? Infelizmente o Monoblos está indo perto ali do barco de areia dele, né? O Sand Skiff, né? Ah, beleza. Ah, isso é muito ruim, como você deve imaginar, né? O Monoblos é um monstro lendário, né? Espera aí. E alguns dizem que ele é o principal motivo aí de terem começado com todas as caças, né? Caça em um daqueles aí você pode se considerar um campeão, né? Ah, finalmente chegou o momento, né? Você vai se tornar uma lenda. Ela está empolgada, mas ela se empolga com qualquer monstro, né galera? De qualquer forma, o Mestre da Defesa chegará, beleza, e vai fortificar a cidade aí, né? Ele está vindo justamente para ajudar ali na fortificação da cidade. Ah, nós seremos a melhor cidade que repele Elder Dragons, né? Seremos a melhor aí de todas, né? E jamais vista, né? Ela falou. É, e nós vamos fazer um campeão como um jamais visto no universo, né? Eu não sei nada maior do que o universo, então eu vou parar por aí, né? Para não implodir o cérebro de ninguém, né? Ela viaja, né galera? A Guildmarn aí realmente viaja. Então vamos lá. Ah, vamos dar uma olhada aqui nas Urgente Quests. Vamos dar uma olhada então, né? Vamos lá, aqui vem as Quests. Vou pegar aqui, galera. Urgente Quest, caçar o Monoblos, né? A gente tem a Subquest ali para quebrar o chifre dele, né? Vamos tentar, né galera? Fazer essa Subquest também. O chifre dele ali é bem chato. Faz muito tempo que eu não caço o Monoblos, a única coisa que eu sei é que ele é bem chato. Ele é um monstro ali que ele corre muito no mapa, né? Então vamos ver se eu dou sorte aí de caçar ele tranquilamente, né galera? Por isso que eu estou vindo de Longsword, também é uma arma bem rápida. Help, Stamina, Ataque. Consegui pegar o Cool Cat e o Pyro. Olha, peguei a Cool Cat, galera. Está aí uma skill que eu não uso faz tempo, né? É uma skill bem interessante ali, né? Eu não lembro muito a coisa dela. Skiff Competition. Opa. Ah, aqui vem o Hunter do Dia. Hehe, né? Ela deu uma risadinha ali. É esse. Ei! Eu achei que eu era o Hunter do Dia, né? Eu também sou capaz, você sabe? Fou com inveja, né? Então vamos voltar aqui e repassar os planos de batalha, né? Mais uma vez. O Cadete e eu vamos encontrar o Mestre, né? O Mestre da Defesa, né? E deixar ele longe das dunas. O mais rápido possível, né? No meio tempo, nós precisamos que vocês extraia e casse o Monoblos. Para segurar a nossa saída, né? Nossa rota de fuga ali, né? Ela falou. Não se preocupe. Eu vou deixar a Gunner e o Mestre a salvo. Tudo bem, vai ficar... Tudo vai ficar legal. Ele ficou com inveja mesmo, galera. Agora ele está falando que vai deixar a Gunner salvo também. Parece que nós temos dois caçadores do dia, né? Então vamos lá. Vamos começar com o resgate, né? Então vamos embora, né? Vamos lá começar com o resgate. Enquanto eles levam para longe aí o Mestre da Defesa, né? A gente vai dar um jeito nesse Monobos aí, galera. A gente vai preparar aqui o Cold Drink. Não, galera. Está muito quente aqui. Vamos tomar um Cold Drink. Eu não lembro se o Monobos começa no próximo mapa. Eu sei que é um dos mapas ali para cima, galera. Como a gente ativou aqui o Cool Cat, eu vou tirar uma dúvida aqui. Usar o Kick Back. Vamos ver quanto que aumenta o ataque, né, galera? Cool Cat, que quando eu utilizo o Kick Back, ele aumenta o meu ataque ali. 636... 686. Bacana. Eu não lembro se ele... Se o Might Seed ajuda. Não. O Might Seed diminuiu o meu ataque. Foi 669. Bom, de qualquer forma, eu já vou usar o da Might Seed também. Dá para aumentar a minha defesa e vamos lá, galera. Vamos caçar esse Monobos aí. Tá, não era esse mapa, então eu acredito que seja no mapa de cima ali. Vamos passar pela parte aqui que tem esses Cefalos, né? Esses bichinhos chatos, Cefalos. Mas o que importa para a gente agora é o Monobos, né, galera? Vamos lá caçar o Monobos. Bom, eu acredito que ele comece aqui no próximo mapa. Eu vou deixar vocês com a apresentação, hein, galera. Eu vou deixar vocês com a apresentação. Eu vou deixar vocês com a apresentação. Tentei atrasar um pouquinho ali para poder esquivar do Grito, mas sem chance. Opa, valeu, John. Eu me ajudando ali. Bom, como esse lugar aqui é bem curto, eu vou tentar de novo. Tá, não montamos, mas derrubamos ele, né? Então vamos lá. Tentar confirmar um dano aqui no chifre. E a asa ficou no meio do caminho ali, galera. Peraí. Sai de perto. Vou tentar novamente. Vamos só seguir ele aqui. Aproveitar que ele está focando o flyer. Ainda não montei. Caramba, ele está resistindo, hein. Peraí, vamos lá que eu estou... Aí, acho que agora vai, hein. Aí, finalmente. Quatro vezes aí para eu poder montar ele, mas eu sou insistente. Beleza. Vou esperar ele fazer aqui o movimento dele. Não vou deixar gritar, não. Dá tempo... Ah, eu ia... Eu queria ir no rabo, mas não vai dar para ter tempo de chegar. Vamos aqui no chifre mesmo. Nossa, eu andei um pouco para o lado aqui. Não sei por quê. Ih, estou acertando na asa. Deixa eu parar aqui. Perdi a fiação. Agora eu rebato até no chifre. Que legal. Deixa eu ver. É, rebato até no chifre. Eu preciso da fiação azul. Eu vou bater aqui também me rebatendo. Opa. Essa doeu um pouco, né. Sai fora daqui. Ah, não. Não, 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 não. Beleza. Sai lá embaixo. Vamos lá, galera. Vamos dar uma pressão nele aqui. Nossa, esse aqui vem na sorte agora. Toda decidinha que ele dá, ele acerta um dano aí também, né. Então a gente tem que tomar cuidado. Opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Me derrubou ali. Está bem agitado esse bicho. Ai, caramba. Eu estou errando aqui meus golpes. Pera aí. A área aqui é muito pequena, né. A área aqui é muito pequena, né. Mas eu acho que, de certa forma, é até melhor a área pequena, porque eu consigo ali. Isso é ruim ali para se curar, né. Porque o monstro está muito próximo. Mas pelo menos ele não vai fugir para muito longe também, né. Então essa área contida aqui, de certa forma, é até bom. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Sonic Bomb. Ah, que beleza. Ele resolveu mudar de área bem na hora que eu ataquei a Sonic Bomb. Bom, vamos afiar a lâmina aqui, pegar aquela afiaçãozinha azul. Deixar a Sonic Bomb preparada. Mas se ele tiver calma ali, a gente consegue utilizar a Sonic Bomb aí, se deu sorte. Lá vem ele. Opa, não. Nada disso. Se eu tenho um AWP ali. Não, sai fora. Dá rabada, dá rabada. Vamos lá. Isso, o que está dando rabada? Sim, está bom. Continua. A gente está dando um belo dano aqui no ralvo dele. Mas, nossa. Tô vendo aqui que em área Muito grande vai ser meio complicado Ele dando essas corridas dele Montei a pressão Aqui no rabo Vamos voltar aqui Deixa eu ver o ângulo Nossa, estourou o Blast Só que eu fiquei no ângulo ruim ali Opa Ah, nossa Apanhei de algum outro bicho ali Não apanhei dele não Deixa eu passar um pouquinho aqui pra acertar o rabo E o Cephalos tá me atrapalhando Nossa, me acertaram de novo Os Cephalos me combaram ali, galera Deve ter que tomar cuidado Eu tô com um debuff de estamina Eu detesto esse debuff, mas infelizmente eu não trouxe aí no Barry, né Pra cancelar esse debuff Não, não, não Ai, pensei que não ia pegar Esse é um dos ataques mais chatos aí do Monobus Ele dá essa chifrada pra frente, vai muito longe Nossa, o Cephalos tá agressivo aqui, né Esperar um pouquinho Ah, era pra ter pulado Não pulou, simplesmente caiu ali com a espadada Não fez errado Peraí, ele tá calmo Aí, maravilha Ah, não Vou rebater justo agora Eu perdi a fiação Infelizmente aqui é muito duro Ah, meu Deus do céu Deixa eu ver se consigo tacar uma flecha de bomb Na verdade Vamos aumentar aqui o dano de mount Vamos lá Opa Vamos sair fora Agora ele tá nervoso Não adianta eu tacar ali Sonic Bomb, né Eu gosto de ficar aqui próximo, galera Que qualquer coisa eu consigo aumentar o dano de mount A gente tá bravo Tá muito bravo Opa Nossa Eu pulei e me joguei Que estranho Era pra eu pular ali apenas Eu acabei pulando E depois eu apertei o botão de se jogar E se jogou Tá, ele tá começando a ficar chato já E esse Cephalos também Caramba, mano Peraí, deixa eu dar um jeito com esse Cephalos Ele já tá me atrapalhando demais Quando o bicho fica muito agressivo assim, galera Tem que finalizar mesmo Senão a gente não vai ter paz Olha o outro ali Olha só Olha lá, de novo Nossa Os Cephalos estão muito Olha isso Caramba Eles estão insano Esses Cephalos Estourar o Diálogos sair Diálogos não Manoblos, né É, Manoblos é bem parecido com Diálogos Então Nada mais estranho É confusão, né, galera Peraí Deixa eu ver se eu consigo dar um dano de mount Passei um dano no hub E derrubei Olha o Cephalos Opa, maravilha Estourar o Speed Comp completo Ainda finalizando o Cephalos Ih, já tem outro aqui já Vou manter aqui a pressão Ah, eu pensei que ele ia dar uma ombrada Até esquivei pro lado ali Mas ele se preparou pra gritar, né Peraí Ele tá saindo fora agora, né Ele tá indo pra outro mapa Olha, tem mais um Cephalos ali, ó Vocês viram que esses bichinhos estão bem agitados, né Espero que não tenha ali no próximo mapa, galera O Manoblos é um dos moços que eu não me arrisco também a vir de armadura low rank, né, galera Por isso que eu fiz essa Bonnie aí também Também não precisa ser uma do Guarimagala Eu acho bem interessante aí o visual dessa armadura Bonnie Ó, tem um pouquinho de estamina, mas eu vou usar o Eldone Stake aqui Tá nem vendo Olha o Cephalos, ó, tentando me pegar Também que ela errou ali, né Vamos lá, vamos continuar com a nossa caçada Aí está o meu novo Temos uns Delex aqui Cephalos ali também Espero que esse Cephalos não fique muito agressivo Vai, meu filho, dá rabada A gente quebrou o chifre, ainda não tinha reparado Ah, é verdade Agora que eu estou vendo o chifre quebrado, galera Deu uma mensagem lá de sub-quest completo e eu nem reparei Aí Ah, dá um Gokko parado Isso Não, não, não Consegui esquivar ele de um jeito estranho, mas O importante é conseguir, né Agora a gente precisa cortar o rabo dele Isso, fica quieto, fica quieto Não, não, não O Cephalos atrapalhando de novo, galera Espera aí, deixa eu ver se eu consigo completar o campo Nossa, esse rabo dele, ele faz uma curva ali Completa ali no finalzinho, né Deixa eu chamar ele pro lado de cá Para perto, para perto, para perto Não parou perto, parou longe Deixa eu ver se acerta o rabo, não Vou pular aqui Ah, droga Tá, agora ele ficou muito agitado, né Deixa eu ver se eu consigo usar uma flash bomb Mas pensei que ele ia me acertar ali Mano, fica quieto Beleza, perdi ali o efeito Ai, caramba Nossa, essa doeu Pera aí Aí, ainda que fique parado no chão Espera ele passar Dá tempo de eu Fazer isso aqui Vamos esperar uma chance para usar o Mega Potion Os Delex, eles já estão bem agitados também Eu estou desconfiado que ele já está bem fraco, galera Espera aí Eu preciso parar ele Para poder confirmar um dano aí, né Olha o Delex Mano, para quieto Ai, meu Deus do céu Que bicho chato, galera Aê, cegou Maravilhoso Fica quietinho aí, por favor Tira essa asa da frente Ficou alguma coisa Não sei o que foi Ah, droga Errei o botão aqui Vamos lá aqui no rabo Ótimo Cortamos o rabo Agora vamos confirmar aqui um dano, né Deixa eu ver se eu consigo completar esse Não, não completei Pera aí Acho que ele está na distância aqui, hein Ah, ele está cansado Ótima hora que dá Exaust Vamos esperar que o Espiritismo come nele Nossa, impedimos ele de fugir Eu estou achando que ele está fraco já, galera Olha o Cefalo Sai daqui, Cefalo Opa Não, não, não Ah, beleza Deixa eu ver se eu Será que ele vai mudar de mapa? Não, saiu lá longe, lá Vou pegar o carb aqui Aproveitar que ele está Não vai dar tempo de a gente chegar perto dele direito Pera aí Onde você vai, onde você vai Vai mudar de mapa? Deixa eu marcar ele aqui já É, realmente, galera Ele está pronto para ser capturado já Estou vendo aqui na tela de baixo Deixa eu passar aqui na tela de loading Vocês vão conseguir ver também aqui a bolinha dele Só que na tela de loading Não dá para vocês verem ela piscando, né Ela está piscando de branco entre branco e rosa Ele já está pronto para ser capturado Esperar uma chance aqui Vamos capturar ele logo Porque ele está muito chato Ele está correndo de um lado para o outro Aí eu não vou querer ficar Desse jeito, não Tenho a certeza, né Porque senão ele fica trolando aí Ah, maravilha Eu acho que agora a gente consegue capturar Vamos lá, Sonic Bomb Volta aqui Ruim de coadir com muito item É justamente essa demora, né, galera Se chegar de um item para o outro Aí, beleza Está aí Monobos com chifre quebrado Com o rabo cortado aí E capturado, né, galera Conseguimos capturar aí o Monobos Para dar conclusão aí à história, né Não conclusão à história, né Mas conclusão a esse episódio da história, né Mantemos aí o mestre da defesa protegido Esse Monobos em específico Ele estava muito chato Estava correndo demais no final Mas como eu estou com uma arma bem forte, né, galera A arma do Brachidius, né De Blast Foi bem rápido aí, né Eu poderia ter ido também de As duas fraquezas dele Que é Thunder e Thunder e Gelo, né Raio e Gelo Porém o Blast aí, galera O Blast é uma fraqueza Para praticamente todos os monstros aí, né É muito overpower mesmo O Blast Na terceira geração ali Que era o Slime Também era muito overpower, né Então a gente tem que abusar um pouquinho Desse poder aí, né Do Blast Beleza, caçamos o Monobos Vamos lá voltar pra vila Com certeza vai ter alguma história, né Então vamos ver ali o que tem pra gente, galera Me podendo Desião Felicidade Tras 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 Seguro Tudo Ficou 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 O que é isso? 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 O ex-comandante está falando. O ex-comandante está falando que ele pediu para a gente fazer várias quests, né? Enquanto os ace-hunters mantinham a cidade ali protegida, né? E a gente teve que fazer algumas caçadas aí. A fortificação da cidade está em boas mãos, né? Você não vai conseguir conhecer um caçador mais confiável do que esse. O que é isso? 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 Beleza, nós temos que nos focar no que está chegando, né, no caso do Cuxala da Hora, e focar ali em manter a cidade salva, né. Vamos precisar de uma arma defensiva, capaz de segurar o Cuxala da Hora. Bom, vamos ver aí o que a gente vai fazer, né. Algo grande o suficiente para aguentar as tempestades, não, ou forte, né, para aguentar as tempestades que ele chama, né. Esse seria o primeiro passo, né. Concorda? Muito bom, então vamos logo ao trabalho, né. De fazer o design da arma, né, ele vai ter que criar aí a arma. Beleza. Ah, beleza, ele vai pedir a ajuda do... do ferreiro, né. Tá, ele falou, como esse é um time dos sonhos, né, eu não quero desperdiçar esse talento, né. Então ele vai pedir uma ajuda ali para o nosso ferreiro, né, galera. O Temen, né. Até eu finalizar o design da arma, eu apreciaria se você continuasse ajudando aqui o povo de Dondorma, né. Todos os Dondormas estão tentando fortificar a cidade aí, né. Ah, tá. Ele falou que tem um... O Ave Looking Fellow, deve ser alguma pessoa ali, de uma aparência que eu não sei exatamente o que é a tradução, mas ele precisa de uma coisa urgente ali para mim, né. Ele se refugiou ali no Assembly, né. Você pode dar uma olhada lá com ele, né. Então é isso. Beleza, peraí. Ah, tá. Ele acha que eu não sei onde é que é, ele falou que é o prédio com a cortina verde, né, que tem ali à direita. Bom, é isso, né. Estamos com... Beleza, obrigado, Hunter, né. Nós gostamos muito do que você está fazendo pela cidade. Bom, galera, a gente vai realmente falar... Eu vou falar com todos os pessoal da vila, né, para pegar novas quests. Se não for baseado ali na história, eu não vou estar mostrando, né. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado aí da caçada ao Monoblos, né. Um bicho bem chato, correu bastante aí, mas a gente acabou conseguindo caçar ele. No próximo episódio a gente continua aí a história ou vamos para umas caçadas aleatórias, né, galera. Eu acredito que eu vou para umas caçadas aleatórias aí, né. Eu vou ver o que o pessoal da vila precisa. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Falou! Fui!